Amor. É difícil explicar o que de fato é o amor. Se você perguntar pra várias pessoas por aí, elas vão falar que é a afeição que você sente por outra pessoa, é quando você ama de verdade alguém, mas sabe, tudo isso é muito relativo. Se você me perguntar o que é o amor, eu sinceramente não vou saber o que te responder. Mas hoje eu quero contar uma história de amor muito melhor do que Titanic, muito melhor do que qualquer anime de romance que você já assistiu. Um amor entre uma mãe e um filho. Pois é, então prepara aí na sua cadeira, porque hoje a gente vai testemunhar uma das melhores histórias de amor que a humanidade já viu. Então, sem muito mais enrolação, vamos lá. What's up, man... Nega! Menos de dois segundos de vídeo e eu já consegui ser cancelado. Parabéns. Mas enfim, e aí, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Eu tô ótimo, mano. Lá fora tá uma chuvinha top e eu tô feliz, mano. Eu gosto de chuvinha. Eu não quero enrolar muito pra iniciar esse vídeo, porque hoje, como eu falei na introdução desse vídeo, eu quero contar pra vocês uma história de amor, mano. Uma história que vai fazer você se emocionar. Uma história que vai fazer você chorar lágrimas de sangue. Uma história de amor bem melhor que Titanic e Your Name. Hoje, eu tô aqui pra contar a história de amor de um filho e uma mãe, caras. Bem complicado, mano. Um assunto meio tabu, eu sei, mas eu não tô nem aí. Eu quero comentar sobre isso, porque eu achei engraçado. Então, caras, pra melhor contextualizar vocês sobre o assunto, uma mãe e um filho, eles se apaixonaram. E bom, eles deram uma entrevista em rede nacional falando um pouco sobre esse relacionamento deles e a dificuldade que eles passam, porque eu não sei se vocês sabem, esse tipo de relacionamento em muitos lugares é crime. Então, sem muito mais enrolação, vamos ver o que eles têm a dizer sobre esse relacionamento incrível deles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser, vai ser top. Caras, eu diria que essa reação do filho dela até que foi suave, tá ligado? Foi de boa, tipo, ela chegou pra ele e falou, ah, não, eu tô apaixonada por você, eu realmente gosto de você. E o filho dela falou, sabe, eu também gosto de você. Agora, eu quero saber, mano. Qual seria a sua reação se você estivesse aí jogando o seu LOLzinho no PC, sua mãe batesse nas suas costas e falasse, ô filho, mamãe acha você mais gostoso. Eu realmente queria saber qual seria a sua reação. A minha seria de espanto total, mano. Eu provavelmente me atiraria do prédio mais próximo, mas deixe nos comentários, mano, o que é que você faria numa situação dessas. Se você tá se perguntando qual é a idade do filho dela e esse tipo de coisa, não se preocupa. O moleque já é bem crescidinho, já é bem maduro, tem 19 anos. Só que eu queria saber quando que esse sentimento de amor, entre aspas, começou entre ela e o filho dela. Porque, eu não sei, mano, a que ponto você olha pro seu filho e pensa, hum, porque eu não sei, mano, eu espero que seja algo que tenha começado recentemente, pelo menos não algo que venha, assim, amadurecendo com o tempo. Porque, nesse caso, seria meio problemático. Na real, a situação já é problemática, mas seria ainda mais problemático. Você me entendeu. E minha mãe, meu pai, meus irmãos... Minha família está aceitando isso agora. Prestaram atenção nessa parte, mano? Ela falou que todos os familiares dela estão aceitando de boa essa situação. Tipo, então, isso já é um incentivo pra você que quer, sei lá, apresentar a sua namorada pros seus pais, seu namorado. E você tá com medo do que eles vão achar dele? Ela apresentou o próprio filho e falou que ele estava namorando. E a família achou de boa. Então, você não tem muito o que se preocupar nesse caso pra ser extremamente honesto com você. Apresenta a sua e-girl web namorada de cabelo colorido, mano. Seus pais vão aceitar numa boa. E caso não aceite, mostra esse vídeo pra eles. Porque eu garanto que depois disso eles vão aceitar numa boa. I'm not being incest. Incesto. Relação sexual entre parentes com sanguíneos ou afins. Dentro de graus em que a lei ou a moral, a religião proíbe ou condena o casamento. Então, assim, seu filho, ele tem um laço de sangue contigo. E você tá tendo um relacionamento com ele. Bom, você tá definitivamente cometendo o ato. Então, eu não sei porque essa negação toda. Que bonitinho, né, manos? Um amor que tenta superar todas as barreiras impostas pela sociedade. Leve isso também como uma lição de moral, mano. Você que tá achando difícil aí manter seu web namoro por causa da distância e todo esse tipo de coisa. Olha, olha a dificuldade desse casal tão fofo, mano. Você, você pode e você vai superar todas as dificuldades que chegarem no seu caminho, mano. Vai lá. Eu confio em você. Faça como esse casal, mano. Faça tudo em nome do amor. Só não faça isso com sua mãe. Eu tô passando muito nas ruas e no público. Não, mas falando sério agora, eu sei que é meio zoado ela receber linchamento público e todo esse tipo de coisa. Como ela fala na entrevista, ser xingada por aí. Mas eu não consigo simpatizar com esse tipo de coisa, tá ligado? Esse é o tipo de segredo que você teria que manter embaixo do tapete, tá ligado? Ah, você namora o seu próprio filho? Tudo bem, tudo bem. Vai lá, namore. Faz o que você quiser. Eu não cuido da sua vida. Mas assim, mantenha esse segredo bem, bem escondido, tá ligado? Não sai por aí dando entrevista falando que namora o seu próprio filho e tentando explicar esse relacionamento que não faz sentido nenhum. Volta e meia você vai tomar no teu cu, tá ligado? Alguém vai te achar na rua, vai te espancar e todo esse tipo de coisa. Mas meio que você concordou com isso quando foi uma rede nacional gravar esse tipo de entrevista. Então eu não sei por que tá tão chateada agora. E isso ferra com a cabeça dela. Isso, isso ferra com a cabeça dela, mano. Caralho, será que a cabeça dela já não tá ferrada há muito tempo quando ela decidiu namorar o próprio filho? Eu não sei, mano. Mas porra... Caralho, hein? Ferra com a cabeça da mina, hein? Não acredito nisso. Puta que pariu. Não, mas falando sério agora, eu não consigo simpatizar nem um pouco com esse tipo de situação por ser moralmente errado e todo esse tipo de coisa. Mas é bem nojento, cara, você ter uma relação nesse nível com sua mãe, tá ligado? Eu entendo, muita gente ama mãe, mas porra, não nesse naipe, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. É coisa nojenta, mano. É coisa bem de doente mesmo. Mas enfim, manos, essa entrevista não acaba por aí. Tem uma segunda parte onde o filho dela fala sobre toda essa situação. Então, vamos ver a pérola que ele tem a nos dizer. Vamos lá. Eu adoro a normalidade que ele fala sobre todo esse caso. Ah, não. Eu tava com minha mãe, a gente saiu. Tomar um sorvetinho, né? Dar um rolê. E eu lasquei o beijão de língua nela, assim, full padrão, tá ligado? Relação normal de mãe e filho. Todo mundo faz isso, né, mano? Lascar um beijão na mãe de língua, assim, sem contexto algum. Surpreendente, cara. Como eu falei, a normalidade que ele fala isso é até assustadora, mano. Total sociopata, cara. Agora, tem uma parte que eu acho que é a pérola de toda essa entrevista, que ele tenta comparar o relacionamento da mãe dele com ele com relacionamento LGBT e todo esse tipo de coisa. E, tipo, não faz sentido, tá ligado? É só como os gays. Eles, você sabe... Como vocês puderam ver, nem ele sabe o que ele tá falando direito, porque ele não consegue dar continuidade ao argumento dele. Não, cara. Não é igual os gays. Eu acho que tem uma relação aí bem diferente entre você ter um relacionamento LGBT, um relacionamento homossexual, do que você ter, literalmente, um relacionamento com tua mãe. Eu acho que a diferença é bem gritante pra ser honesto com você. Então, não. Desculpa, cara. Não tem nada a ver. Mas, enfim, essa entrevista aí tem bem mais coisas que ele fala, só que eu não vou mostrar muito aqui porque eu não quero pegar câncer. Cada dia eu vejo isso e eu perco cada vez mais a fé na humanidade. Se Deus quiser mandar uns meteoros pra gente agora, eu acho que eu sou todo a favor, mano. Na moral mesmo. Se você tá se perguntando o que aconteceu com esses dois, bom, eles foram presos de fato. Eu acho que eles ficaram 18 meses na cadeia, por aí, pagaram uma multa de 500 dólares e saíram com a condição de que eles não podem chegar mais perto um do outro. E agora, infelizmente, o amor deles enfrenta outra barreira, mano. A lei. Mas eu garanto que, pra esses dois, o amor não conhece barreiras, mano. O amor não conhece fronteiras. E eles vão dar um jeito de ficar junto. É com essa mensagem calorosa que eu acabo o vídeo de hoje. Se você gostou disso aqui, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso, caras. Lição de moral do dia de hoje. Não, não tenha um relacionamento com sua mãe. Por favor. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.